Então bora lá rapaziada que estamos em mais um dia aqui no Minecraft Guerra de Ben 10 Porém muitas coisas mudou Eu não sei se vocês se lembram disso, mas a gente estava jogando em um mundo Até que o Inê liberou o Alien X e destruiu a minha vida e o do Rajinx E eu fiquei muito bravo com isso Então eu e meu parceiro Rajinx derrotamos o Calamidade que é o boss mais forte do mod E nos transformamos no Alien X para mudar de multiverso E eu posso me dizer que agora eu estou em casa Até porque rapaziada, estamos em um novo mundo Mas se eu fazer uma crafting table aqui, eu não sei se vocês vão reconhecer Mas a gente está simplesmente na minha addon de Ben 10 Sim rapaziada, dessa addon eu sou dono Então pode-se dizer que eu posso ter um pouquinho de vantagem agora né Ele estava muito na zona de conforto e agora é minha vez de ficar na zona de conforto E antes de tudo, eu quero procurar o meu parceiro sagrado Cadê, cadê, ó o meu aliado aqui galera O meu aliado já deve estar pronto para a guerra Vamos ver Cara, deu certo E bom, você acha que a gente agora está na vantagem? Ou na zona de conforto? Eu estava dizendo para a galera mano E eu estou muito na vantagem Ai, 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 ai É, a gente tem alguns segredos dessa addon E ô Rajinx, você já sabe qual mini-trick você vai fazer hoje? Mano, eu ia fazer a mesma pergunta para você Eu já tenho meu mini-trick sem mente mano Cara, eu tenho o meu também Só que assim, para eu fazer meu mini-trick eu tenho que ir para o Nether, tá ligado? Ah não, calma Você também tem tipo Nether? Eu também tenho tipo Nether mano Nossa, bom Ô Rajinx, então o que a gente pode fazer? Vamos pegar algumas coisas aqui, como a gente está em uma vila e tem esses villards aqui fazendeiro Vamos tentar pegar esmeralda e já achar alguma forma de conseguir ouro cara Eu acho que eu sei como a gente pode fazer já o primeiro mini-tricks mano Pô mano, pior que eu estava olhando aqui e eu já sei como a gente consegue ouro, tá? Então, eu tenho duas ideias Na real, eu sei um lugar que a gente pode conseguir tudo para fazer mini-tricks Já estou pegando aqui as esmeraldas necessárias mano Mano, mas ouro já é garantido em um lugar certeza mano Aonde? Dragão né mano Então, mas sabe onde eu acho que a gente vai conseguir todos os minérios? Calma aí que eu vou te mostrar Deixa eu só pegar só mais um pouquinho de esmeraldas Você está com quantas? Eu estou pegando aqui, eu estou com 3 mano 3? É bom ficar com 4 Eu vou pegar mais uma e eu já te dou o resto do meu trigo Falta só aqui ó, 19 trigo Pronto É, é bom ficar com 4 Estou com 4 também mano Então Radix, me segue aqui que eu vou te passar uma calma mano Tranquilo mano, estou querendo ver Aqui em cima é uma dungeon nível fraco Aonde a gente pode conseguir a redstone E aqui tem muito ouro Só que também tem muitos bichos fortes cara Mano, e tem aquele ali né O que? Ah, tem um dragão, mas se a gente for lá o dragão vai atacar nós Será? Se a gente não atacar ele? Mas não é tão difícil que mano Ah não, 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 não ataca, não ataca Vamos ver, vamos ver Ele não ataca mano E se a gente só abrir o baú? Ataca sim, ataca sim, ataca sim Você é um mentiroso Mano, não era pra atacar Que isso mano, você é mentiroso cara Mano, tá vendo o que você fez comigo véi? Tá vendo você destruída comigo Mano, olha o que você fez mano Nossa, você estragou o mapa Ô, ô, ô Radix Mano, vamos sair procurando um pouquinho de ferro Que a gente pode estar encontrando ali naquelas casas E pelo menos fazer um peitoral Porque eu sei o lugar onde a gente pode conseguir minério cara É, tranquilo, ali também dá pra destruir aqueles caras lá e dá pra pegar mano Então é lá mesmo, a gente nem precisa lutar cara É só fazer uma armadura, pula, rouba os minérios e sai fora mano É, então eu vou procurar isso aí também né Demorou, vou pegando ferro aqui por esse lado Bom rapaziada, eu vou tentar invadir essa casa aqui Porque essa casa tem vários baús E entrando aqui nos baús dessa casa Eu posso conseguir mano Algum minério Ó, que nem aqui tem algumas coisas Sério que só vai ter feno? Cara, se só tiver feno eu vou ficar muito triste Tem baú Nossa galera, eu vou ficar muito triste Não tem nada de importante nesse baú Mas vamos ver se aqui na dungeon a gente consegue pelo menos alguma coisinha O triste é que aqui na dungeon, cara Tem esse esqueleto Eu vou tentar fazer ele pegar fogo Vem esqueleto Você acha que esse esqueleto vai pegar fogo? Eu acho que não vai né Nem secumbar ele Tá pegando fogo, tá pegando fogo Vou tentar fazer ele tomar dano de fogo Porque aí eu vou pegando aqui os minérios Que aqui sempre tem minério Tá, nada aqui, sobe Tem aqui um zumbi, mas é só derrubar ele Cara, o bom é que essa dungeon é nível baixo Aqui não tem nada Se tiver só redstone já tá ótimo Ó, tem redstone galera Tem redstone e também tem duas armaduras Então eu vou pegar aqui Que pode ser bem importante Beleza E eu vou aproveitar que o dragão saiu da toca O dragão saiu da toca dele galera O dragão tá brigando Cara, eu acho que isso é uma ótima oportunidade Pra eu tá pegando o ouro dele Beleza Vamos vir aqui ó Deixa eu só derrotar esse zumbi Beleza, zumbi derrotado Vai dragão, não volta pra sua toca Não volta pra sua toca dragão Beleza Tem pepita de ouro Tá, espero que tenha blocos Isso, tem bloco de ouro Mais pepita Mais espada encantada Bastante esmeralda Armadura também é útil Caraca, muito ferro Beleza Galera, eu tô feito mano Eu tô feito fazendo essa estratégia de pilantra Tá ligado? Essa estratégia de pilantra aqui Fez eu ficar feito Perfeito mano Agora eu preciso derrotar esse dragão Pra ele não ficar causando na vila Pra derrotar esse dragão Galera, eu vou simplesmente chegar aqui ó Eu faço um relógio Vamos aqui fazer aqui ó Pisa aqui um relógio Esse relógio eu vou transformar em Omnitrix E agora eu vou equipar o meu Omnitrix Mas como eu só tenho um de XP Eu só posso virar um Anin Que no caso é o Bala de Canhão Que já é um Anin muito bom Tá ligado? Muito poderoso Cara, eu já vou tentar salvar aqui essa vila Agora que eu sou o Bala de Canhão E é bom até pra ver se eu libero mais XP E aí dragãozão Você vai descer aqui É que vai ser difícil eu lutar contra o dragão Sem ele descer Derrotei, derrotei o dragão Ô coisa boa Pena que o XP dele caiu Ó, peguei aqui mais XP Beleza, liberei mais alguns aliens galera No caso agora eu liberei o diamante Que é muito bom Porque eu posso farmar diamante E tenho uma espada E também um escudo E liberei também o chama Que vai ser muito útil pra essa minha jornada Cara, eu acho que eu já vou de encontro com o Mano Raio Eu quero ver onde o Rajin que está Só pra trocar uma ideia com ele mano Vou tentar trocar uma ideia com ele aqui rapidão Porque a gente já começou muito bem cara Muito, muito bem Menos de 5 minutos a gente já tem o Omnitrix E aí aliado, você precisa de ajuda? Ah não velho O que? Ah não, você roubou todo o meu Não, não Eu vim te ajudar aqui ó Toma aí ó Só preciso de dois Só preciso de dois Ó, você pretende Tem redstone também aí ó Pra fazer? Tem redstone já Tem redstone já Perfeito Cara, o que que já dá pra nós fazer? A gente fazer ó O dragão destruiu aqui todos os bichos Dá pra gente pegar primeiro aqui esses baús Ó, tem maçã dourada aqui ô Radinx Tem maçã dourada Tem aqui também, tem aqui também Vai explorando aqui esse baú Porque a gente pode explorar esse baú E sabe o que que dá pra gente fazer? Vai pegando aí, vai pegando aí O meu Omnitrix Eu vou ter que ir pro Nether mano Então a gente eu acho que vai ter que ser Eu também vou com você mano Uh, boa Você vai pro Nether? Vou ter que ir também véi Ó, tô com 10 maçãs cara Faz aí, faz aí E Omnitrix Sei Ufa, vamos pro Nether então Radinx Cara, pior que eu vou fazer uma coisa antes Que vai me facilitar aqui pro Nether mano Por que? Tem madeira aí mano Cara, eu tenho Uh, sabe o que que é bom fazer? Toma aí Eu vou fazer uma picareta de ferro Isso, agora ó Consegue pegar diamante aqui pra nós ó Toma aí Pega aí Ah, eu tenho diamante pra mim Ó, olha aqui, olha aqui Faz picareta aí pra nós Calma aí, ó Aê parceiro Você é zica hein mano Aqui, Crazy Já vou te dar a tua picareta mano Vou te dar o nada Porque eu não quero o nada Ah, tá vendo como você é? Mas perfeito Mano, vamos pro Nether então? Mano, dá pra ir Que eu já tô pronto Dá pra dar, dá pra dar Cadê você Radinx? Eu caí velho Você caiu? Eu caí Mas Crazy Eu acho que eu já vou deixar você aqui mano Demorou A gente vai ter que se separar Porque eu tenho que encontrar uma torre mano Mano, e eu tenho que pegar o que tá aqui já mano É, vai pegando aí Que eu vou Eu acho que eu vou virar o chama Que ele voa E vou ir atrás de uma torre também Eu não pego fogo né Se eu for o chama Cara, eu Tô te dando boa sorte Porque eu já fiz meu Winnetrix mano Sério? Tá Então a gente se encontra já já Pode ser? Tranquilo É nóis, é nóis Nossa galera Mentira que eu tive essa sorte Do lado do Nether Do lado do Nether Tem simplesmente o lugar Aonde eu posso Mano, enfrentar aquele bicho ali Aquele esqueleto Ele já vai me dropar as cabeças Pelotar contra o Eater Só aquele esqueleto cara Então deixa eu me transformar aqui no diamante Vou colocar o escudo E eu vou enfrentar esse esqueleto Eu vou enfrentar esse esqueleto aqui Porque derrotando esse esqueleto aqui Galera Toma Eu já consigo Ó O triste é que ele me manda pra longe Mas então Derrotando aqui esse esqueleto Eu já consigo galera Opa As cabeças Que eu quero Vamos lá O ruim é que o meu Minitrix é o prototipo né Ele é o mais fraco cara Então tem que tomar bastante cuidado Pra não acabar indo de ralo Mas beleza Derrubei ele uma vez Mano, eu vou liberar muito o Alien agora cara Eu vou liberar muito o Alien Quando eu derrotar esse esqueleto Derrotei Agora é só eu ficar quebrando essas partes do corpo Pra pegar a cabeça Galera Eu acho É Eu tive o azar Só Só um Dropou Só um literalmente dropou cara Eu vou ter que ficar derrotando Hum Ali tem mais Mas se eu ficar Ó Tem logo dois galera Tem logo dois Então eu consigo essas cabeças Só vou aqui pegar comida pra me regenerar antes Na real Eu vou me transformar no diamante de novo Pronto Coloco o escudo E é só derrotar esse bicho aqui ó Ai Nossa ele é forte galera Ele é bem forte Mas eu já derrubei de uma vez Vamos lá que eu vou conseguir derrubar ele a segunda vez aqui Eu tô no lugar que ele não consegue me acertar galera Ai 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 derrotei Dropou Dropou cabeça Dropou cabeça Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu não sei se vocês conseguiram ver galera Mas dropou cabeça cara E o bom É que eu já tô com 19 XP Então talvez Aqui 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 ó Tem as cabeças aqui Eu acho que eu já consegui galera Tudo Não eu acho que eu já consegui quase todos os aliens desse Omnitrix aqui mano Caraca Que tranquilo galera Nem eu esperava que ia ser tão rápido Assim eu caí na lava Eu caí na lava O bom que o diamante não toma dano de Caraca O diamante não toma dano de fogo Essa daqui eu não lembrava galera Perfeito cara Eu vou até ver com qual alien eu vou enfrentar O O Vou até ver com qual alien Porque agora que eu tenho 19 XP Deixa eu só limpar aqui meu inventário Ó Eu liberei muitos aliens poderosos Tipo mega olhos Quatro braços Glutão Bueno à ártica É bom eu lutar com ele e com algum alien que voa né Ó Feedback Liberei até o ultra T aqui E vamos ver as últimas páginas Se pó selvagem Insectoide Cara Eu acho que eu vou enfrentar o O 이런 mano Usando o insectoide É o insectoide não vai ser uma boa Cara Eu acho que eu vou enfrentar usando aqui mesmo O bala de canhão Que aí pelo menos eu fico com muita resistência Vamos pegar aqui essas areias E eu vou tentar invocar um lugar que o Wither não vai voar muito, galera Porque se o Wither voar, vai azedar Aí vai azedar pra mim Então eu vou tentar colocar em um lugar que o Wither não voe Hum, talvez dentro de um negócio? Não, galera É, eu acho que por aqui o Wither vai querer sair voando, né? A não ser se eu deixarei bem aqui, ó Vamos lá Vamos invocar aqui o Wither Pega aqui as cabeças de esqueleto E perfeito, vai vir o Wither Vai vir o Wither Já vou preparar aqui minha espada Vamos, galera Eu tenho que derrotar esse Wither, mano Eu tenho que derrotar esse Wither Ele vai explodir Não voa, Wither Não voa, Wither Ele vai voar, né? Ele vai tentar voar, né? É, ele vai voar Putz, galera Eu sabia que ele ia voar Eu acho que eu vou ter que ir com chama É, eu acho não Tenho certeza Eu vou ter que ir com chama Olha que o Wither miserável, mano Beleza, vira o chama Pelo menos com chama eu consigo voar E dá pra eu acertar o Wither E mesmo se ele estiver voando muito, galera E cair ali na lava o... A estrela do Nether A estrela do Nether não se queima na lava Então eu consigo pegar de qualquer jeito O único problema é se o Wither ficar voando pra muito longe, cara Lutar contra o Wither usando o Omnitrix protótipo É bem... É bem loucura, galera Sendo bem sincero, é bem loucura Mas como a gente tá aqui num guerra Não tá num servidor normal A gente tem que arriscar Fazer umas coisas dessa Beleza, ó Tô conseguindo dar muito dano aqui no Wither Boa, é muito bom não tá com chama, cara Porque ele vai voando Eu não tomo dano pra fogo O veneno aqui não pega direito o chama O chama é bem, bem roubado Ó, ele vai tentar regenerar Ah, não Calma Ufa, voei pra não tomar dano Caraca, ele tá invocando... Ele tá invocando mutantes, mano Ele tá... Ele invocou mutante, galera Que isso, Wither? Nossa, isso daqui pra mim foi novo, galera Eu nunca vi o Wither invocando mutante, mano Mas beleza Esse mutante talvez possa ser útil pra mim Vamos ver Calma aí, rapaziada Calma aí, rapaziada É, não deu muito certo Meu primeiro round com o Wither Vou ter que voltar pra lá Vamos voltar muito rápido, cara Vamos voltar muito rápido O Wither não sair dali, galera Senão o Wither pode sair O bom é que o portal é bem do lado, cara O bom é que eu coloquei o Wither bem ali do lado, mano E eu vou voltar com a vida cheia Caraca, moleque Que isso, mano Já encontrei o Wither, galera Ele tá com pouquíssima vida Mano, vai dar pra derrotar Vai dar pra dar ali, galera Vai dar pra dar ali Só foi um pouco dificinho aqui enfrentar esse Wither Mas deu pra dar ali, mano Já era, derrotado Ele vai explodir E vai cair Não vai cair nem na lava, galera Não vai cair nem na lava o negócio dele Ou será que vai? Eu vou tentar pegar Mas se cair na lava não tem problema Porque não queima, né Ó, vai cair Não caiu na lava Perfeito Vira aqui o bala de canhão Vamos pegar isso E perfeito Peguei, peguei Agora é só voltar pra minha casa Só voltar pra minha casa, galera Não quero nem ficar mais aqui, mano Vou voltar aqui pra casa Que eu já tô perfeito Prontinho, galera Estou em casa E eu vim parar Ixi, eu vim para longe, mano Caraca, moleque Então é bom correr, cara Eu conheço essa Cid A outra vila tá pra lá, mano Então vai ser bom eu correr, cara É bom eu correr pra gente Encontro com o Rajinx, mano Porque eu perdi muito tempo Tentando fazer esse Omnitrix E quando eu fazer ele Eu nem vou ter alien com ele Então é bom eu correr, cara É bom eu correr E galera O Inê tá logo ali O Inê tá logo ali Eu vou tentar chamar o Rajinx Que o Inê tá logo ali Vou falar pra ele dar um fora Ô, Rajinx Vamos dar um fora daqui Que a gente tá bem na vila Com os caras, mano E eu quero mudar de Omnitrix, velho Não, eu tô Mas eu quero craftar outro Ah, você já fez o seu Eu quero craftar outro, né Você já tem algum alien liberado aí? Tenho todos, mano Eu tenho um dragão Caraca Então vem aqui comigo Só me dá uma cobertura Pra eu liberar outro alien Tá bom, mano Demorou Dá uma cobertura aqui Se liga Eu vi o Inê e o Kratos Estão nessa vila, mano É, o Nether bugou, né É, então Calma aí Eu acho que isso daí é obra do destino Ô, o Rajinx Ai, 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 ai Rajinx Faltou alguma coisa Daí vai ter que voltar pro Nether O que falta pra você? Cara, falta obsidian Ih, calma aí O que? Mano, onde que eu achei obsidian, Crazy? Você achou obsidian? Eu tinha achado obsidian em algum lugar, Crazy Agora eu tenho que lembrar onde eu tinha achado, mano Cara, você não acha melhor a gente pôner de quebrar o portal? Eu já sei Eu já sei O que? Eu já sei onde tem obsidian Aonde? Só que isso vai ter que ir naquela vila Demorou, demorou Ah, no ferreiro, será? No ferreiro, tem Eu já vi Eu explorei o ferreiro Cara, demorou Tô indo, tô indo Tô aqui no ferreiro Tô aqui no ferreiro Pega aí, pega aí Ele tá em algum lugar aí Demorou Mano, mas não é o suficiente, cara Falta três Não é? Não, falta três Ah, não, Crazy Vamos tentar pegar lá na outra vila, lá, mano O que você acha? Na outra vila? Não, cara Vamos Ah, dá pra pegar Mas você quer quebrar Eu falei Vira alien Vira alien Corre, vira alien Corre Deixa eles ver nós, não Eu não sei o alien rápido Mano, não sei o que você vai fazer aqui, não, Alex Mas confia que eu vou quebrando aqui Aquele portal Vai lá, vai lá Eu confio em você Ó, eu vou entrar no portal Aí eu vou começar a quebrar E você entra, pode ser? Vai pro portal só, pô Senão eu não vou conseguir sair, pô Ah, eu tenho que entrar pra recriar, né? É, você tem que entrar pra recriar Você consegue fazer isso? Consigo Você tem que quebrar Você quebra lá dentro Isso, calma aí Isso, isso Calma aí que eu vou ter que virar o chama aqui Que eu caí, mano Você acredita que eu caí? Crirei você? Mano, você é um bobão, né? Não, você também caiu, cara Então você também é um bobão, mano Ó, calma aí Eu sou bobão de natureza, mano Você é bobão de natureza? Tá, eu tô quebrando aqui os blocos, gente Você tem que quebrar três Aí você já fica aí atento pra entrar, pode ser? Meu Deus O que? Os creeper aqui, mano Não, não Você segura, você segura Eu sei que você consegue Ó Calma aí, avisa logo, mano Demorou, calma aí Falta um bloco, um bloco Pode entrar, Radinx Calma aí, Chris Que eu tô tentando fugir dos zumbis E tô entrando Entra aí, entra aí que vai criar outro Já criou aí embaixo Boa Vamos meter o pé, vamos meter o pé Pra você Tô aqui, ó Entrando Ah, tá indo embora, né? Ah, lógico Tomara que a gente não nasce lá de novo Cara, eu acho que a gente vai nascer lá Sendo bem sincera Ai, meu Deus Nascemos, nascemos Nascemos bem aqui Cara, não tem problema, não Tem problema, não Vou fazer meu Omnitrix Demorou? Mano, eu tô achando Que eu tô com vontade De dar uma azucrinada, Chris Como assim? Vai pra você ir com a lindão lá E dar uma azucrinada Você quer ir lá? Você quer ir lá? Eu deixo? Eu vou só dar uma azucrinada, Chris Vai lá, vai lá Vou ficar aqui Bom, rapaziada Ai, não Ah, mano É sério isso, velho Caraca, mano Que azar, mano Eu odeio chuva, velho Eu odeio chuva, mano Caraca, que azar Só porque eu ia falar Que eu já ia conseguir fazer Meu Omnitrix, cara Mas beleza, ó Agora vamos vir aqui Vou ter que fazer rápido Uma crafting table E sim, galera O Omnitrix que eu queria fazer É o famoso Terrível Carnitrix Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá Nossa, só quem já tá me esperando ali, galera Mas equipei aqui o Carnitrix O único problema é que eu não consigo Me transformar em nenhum alien Até porque eu tenho zero XP Cara, eu quero ver como eu vou conseguir XP Com esse mutante aqui, cara Eu vou ter que ser muito rápido Pra fazer o quê? Eu vou arriscar Pula aqui Pega XP desse zumbi Vai Vamos, vamos, vamos Beleza Um XP Hum, não foi um ainda, cara Não foi um ainda, cara Que azar Tá, mas tem mais outro zumbi aqui pra derrotar Tá, o mutante tá bem ali Perfeito Um XP, galera Agora que eu tenho um XP O meu primeiro alien é simplesmente o Gax E com o Gax Eu posso derrotar esse mutante esqueleto aqui, ó Eu acho que o Gax Ele é forte o suficiente Pra derrotar esse mutante aqui, ó Nossa, galera É, essa resposta já foi feita, né Eu fiz o Carnitrix Porque ele é muito forte, cara Isso que é o bom de conhecer a Adam, mano Vamos derrotar aqui esse esqueleto Só pra pegar mais XP Eu quero ir lá ajudar o Rajinx Ver o que o Rajinx tá fazendo Mas com todo XP Beleza, 10 de XP, cara Perfeito, cara Com 10 de XP, rapaziada Eu já liberei todo esse Omnitrix, mano Ó que coisa absurda, véi Eu já vou ir lá Eu não sei nem se eu vou de quatro braços Ou se eu vou de diamante, mano Mas eu acho que eu vou de diamante Por conta da espadinha, véi Mas beleza, ó Já vou até virar aqui o XLR8 Quem será esse daqui? Quem será que é esse? Cara, com o Omnitrix do Reboot? Que? E aí, maluco? Maluco? Por que você tá me chamando de maluco, cara? Cara O quê? Depois você ia pro Nether Por que eu ia pro Nether? Tem um cara atrás de respostas, mano Um cara atrás de respostas? Ele tá atrás de mim? Ele tá atrás de você Mano, ele é da sua dupla? Eu é minha dupla, ué Oxi E por que ele foi pro Nether atrás de mim? O Radinx disse que você tava no Nether, ué Meu Deus do céu, cara Cara, ele... O Radinx e eu ia Você passou... Por que você passou de informação falsa, Radinx? O que é uma informação falsa que eu falei, mano? Ó Ele falou que você falou que eu fui pro Nether Pera aí que eu tenho que fazer um negocinho, mano Ah, tá É... Eu achei que tava no Nether, véi Ó, olha as costas Ai, 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 ai Você viu minha dupla, ô, Crato? Você viu minha dupla? Você é uma armota, né, véi? Você quer que eu vá atrás da sua dupla, mano? Cara, vai lá, mano Ele tá atrás de você E, cara, o que aconteceu? Cara, eu não sei o que tá acontecendo Então eu vou pro Nether encontrar seu parceiro, cara Se você falou que ele tá querendo falar comigo Eu vou falar com ele Eu sou curioso, tá? Onde será que tá esse cara, mano? E por que será que ele quer falar comigo, mano? Esse maluco é doido E eu tenho medo dele Cara, o único problema é que eu tô vendo muito esqueleto Tô vendo muito mob Mas eu não tô vendo esse cara ainda, não Não sei o que ele quer comigo, não Meu Deus Eu nem imagino o que ele queira falar comigo, cara É bom que eu já tô até de quatro braços aqui Ligeiro Eu acho que ele já deve estar muito longe de mim, véi Muito, muito longe E eu não quero nem enfrentar mais um desse bicho, cara Não tô muito afim, não Porque se ele veio lutando e eu perder um pouco de vida Ele pode usar desse fator pra tentar me batar Oxi, um Goku ali? Logo o Goku? Oxi, deve ser ele Ele é fã do Goku? Será que eu só soltar uma palma e ele vai me ver? Soltei uma palma Ele não me viu Solta outra Vixe, que maluco doido Ah, então aqui que você tá, Crazy É, mano Eu só achei por conta dos diamantes Antes disso eu derrotei alguns esqueletos Achei interessante A sua Adam também viu Porque, bom, aqueles esqueletos dropam o crânio de Wither, né Uns gigantescos Então, ele ajuda a ficar mais forte, cara E eu já vi que você já fez aí um Omnitrix que você curte, hein É, eu fiz o único Omnitrix que na minha cabeça seria poderoso E eu já vejo que você foi atrás do Cardtrix Não significa que você derrotou o Wither Sim, mano Foi muito difícil, véi Porque eu derrotei o Wither com chama Você imagina o que aconteceu, cara? Nossa, eu tô sendo horrível Mas, bom, é meu próximo legado, então, é esse Atrás desse Omnitrix estar no seu braço Cara, é que, tipo assim, ele em si até agora é razoável Mas, tipo, ele vem coisas boas, entendeu? No futuro distante Sim, eu entendi, eu dei uma olhada no draft Então, e o futuro que não é distante, né Que é bem próximo É, o de você com quatro braços É, só um de nós dois vai sair daqui, Vitor Ah, mano, você não quer me chamar pra um PVP, véi Ah, eu vou, bom Eu quero descobrir a força desse Omnitrix que você tá usando Cara, é assim Tá bom, tá bom Dá pra dar ali, dá pra dar Só que eu sou muito lento, mas dá pra dar Eu acho que eu vou ter mais força, mas eu vou ser mais... Não sei, mano Cara, não sei, dá pra dar ali Não, tá tranquilo, cara Tenho total confiança em... Mano, eu tenho confiança no que eu tô fazendo Em mim, eu quero falar em você Eu quero falar em mim, obrigado, cara Bom, depois de derrotar você, eu vou derrotar aquele esqueleto que tá ali embaixo Você tá tão confiante assim? Cara, se eu não tiver confiança em mim, quem vai ter? Demorou, então, quando você... Ó, quando você falar já Vamos nessa, então, Crazy Vamos 1, 2, 3, valendo Ai, nossa, o pior já vem é essa velocidade do Goku, mano Ih, você tá tomando muito dano? Claro, óbvio que eu tomo Mano, porque eu também Muito Tipo, absurdo Ai, o problema não é nem isso, só Toma Ai Você pula alto pra caramba e o esqueleto me deu dano Ai Nossa, quebrou Quebrou minha armadura, já era Quebrou minha armadura, gente Quebrou Nossa, quebrei a sua, mas não deu Você ficou quanto de vida aí, aliado? 5 hotbar, amigo É, não, tá tranquilo, tá tranquilo, Inês Tudo faz parte dos meus planos Boa sorte aí pra você Aham, valeu Eu vou derrotar mais coisa aqui no Nether Demorou Galera, tá tudo fazendo parte dos meus planos Vocês ainda não entenderam porque eu fiz o Carnitrix Mas eu vou explicar aqui O Carnitrix não é o mais forte Eu poderia ter feito relógios mais fácil e mais forte Que nem, no caso, vou dar um exemplo O Jujutsu Tricks Ele é bem tranquilo de se fazer É só derrotar uma Horaga O Omnitrix Tunado Que ele é bem bom Porque os aliens, tipo, da força de um Supremo E é bem tranquilo de você fazer um Omnitrix Tunado Eu consigo fazer Ou eu poderia ter feito até mesmo O Animitrix Que é o que ele tá usando Que é bem fácil Mas o porquê eu fiz o Carnitrix? Além de ter essa evolução aqui Que é a evolução que eu quero chegar Eu meio que quis enganar eles Eu vou até falar com a minha dupla Cadê? Oxi O quê? Eu não acredito que você perdeu, Crazy Mano, calma, calma É o meu plano Ô, ô, Rajinx Você sabe que tem três Omnitrix aqui Que é muito forte Ninguém sabe, né? Mano, eu tenho um em mente que eu conheço Sabe por quê? Mas não fala Não fala Não fala Que os inscritos é fofoqueiro Ah, não fala então Aham Eu usei um vídeo Ah, sim Rapaziada Pra quem não tá entendendo Tem três Omnitrix que são bizarros E ninguém sabe da existência Tipo, sabe mas não sabe Tá ligado? Ninguém bota fé E eu peguei o Carnitrix Pra meio que Ir pra um caminho oposto, Rajinx Peraí você Ah, tá Ir pra um caminho oposto Pra enganar eles Ah, eu entendi Pra ele achar que você vai no final Pro Bio Carnitrix Entendeu? E no final Eu não quero nem fazer o Bio Carnitrix Eu quero fazer o Bio Carnitrix Amanhã Pra ele achar Que eu vou, tipo Pra ele ficar na dúvida Aí no último dia, Rajinx A gente vai vir daquela forma Entendeu? Então a gente vai ter que fingir Que tá jogando mal Escolhendo o Omnitrix errado Pra no final ir com o top Você acha que essa estratégia vai dar certo? Mano, eu tenho estratégia Mas sabe que eu já tô Eu já tô fortinho, sabe? Aham E uma coisa aqui Que eu vou explicar aqui Eu poderia muito bem ter usado O Alenx, galera Só que ao mesmo tempo Eu não poderia Por quê? Porque o Alenx que não toma dano Que nem bate aqui em mim, ô Rajinx Os Alenx que não toma dano Você toma, você toma Viu? Então, os Alenx que não toma dano, rapaziada Eles são proibidos E Rajinx, eu posso te passar uma missão? Derrotar o Inê Pra ele ver que as coisas não são assim Não, agora Agora, agora Com esse Alenx Agora? Aham, vai atrás dele Eu vou te passar essa missão Pra você mostrar que não tá de brincadeira E fala assim Que, fala pra ele Que você não tá de brincadeira E que O que tá por vir Vai vir Eu desafio você a fazer isso Ixi, mano Mas eu vou ter que encontrar ele lá na lua Vai, vai, vai Você consegue Vai lá No Nether Ele vai tá ali perto da vila dele Então vai lá Eu tenho esse desafio Vira o Alenx e derrota ele Chama ele pra um X1 Vai lá, vai lá Chama ele pra um X1 Bom, galera Agora que eu deixei o Inê ocupado com o Rajinx E bom, o Rajinx tem um Omnitrix mais forte que o Inê O Rajinx consegue derrotar o Inê A não ser se alguma coisa acontecer Mas se ele derrotar ou não derrotar Pra mim, tanto faz O que que eu vou fazer? Já pra ir preparando Eu tô pensando em talvez Eu fazer um Super Omnitrix Pra ter um Omnitrix reserva Eu quero realmente enganar os caras O meu plano é enganar os caras Cara, tudo perfeito Tudo perfeito O Rajinx derrota eles Eu engano os caras Eu já vou até preparar aqui Nossa, galera Se esse meu plano dar certo Mano, eu vou ser o maior gênio Eu já tô até vendo que eu vou ser o maior gênio Ó, tem um dragão aqui Pra enfrentar esse dragão É óbvio que eu já vou virar aqui o Alenx Perfeito Vou dar um tapa aqui nesse dragão aqui, ó Tomou Vou pegar os ouros e as esmeraldas Que vai ser de grande utilidade E agora, rapaziadinha Eu posso até fazer o Carnetrix definitivo Só que eu não vou fazer Eu não vou fazer Eu vou guardar essas esmeraldas Tá faltando uma redstone, cara Que azar Vamos ver se eu consigo achar uma redstone por aqui Se eu achar é GG Mas eu acho que aqui vai ser bem difícil, galera Ó, o ouro é bom Mas esse redstone vai ser delicado De eu achar aqui Cara, talvez se eu olhar todos os baús lá do dragão Eu consiga achar uma redstone, né Porque eu nem olhei todos os baús do dragão Mas qualquer coisa eu subi em cima de uma dungeon também Agora com esse Minitrix aqui Até dungeon rank S eu consigo fazer, galera Que no caso é aquela grandona ali Mas ó, vou olhar todos aqui os baús Eu acho que não vai ter redstone Tá, não tem problema, não tem redstone não, galera Redstone vai ser bem tranquilo de encontrar Vai ser a parte mais fácil Olha o tanto de esmeralda, cara Ô, maravilha Ô, maravilha É muito bom, cara Eu não preciso me preocupar agora Tipo, de eu matar ele ou não De eu derrotar ele ou não Vou deixar ele lá fazendo as coisas E me preparo pro final Ô, coisinha boa aqui Com certeza eu acho redstone Ou não, né, galera Os dois aqui eu não achei redstone Ô, crazy O quê? Mano, você não acredita, velho O que que aconteceu? O independão na farofa Ah, você zoou ele? Ele peidou na farofa Mas ele falou assim Ah, eu não tenho tempo Vocês sabem de tudo Ah, dona Não, não Não, tá tranquilo Ah, eu vou considerar peidão Eu vou considerar peidão Você falou isso? Você falou isso? É Aí ele falou Pode considerar o que quiser, mano Aí eu falei Tá bom, mano Tá bom Então no próximo episódio Eu quero essa batalha Você é zica, moleque Vale pra tomar o sacolão Ele falou pra mim Eu falei Ih, quero ver, hein Ai, 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 ai Ô, 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 ô Rajinx É Você tem alguma redstone pra me prestar? Mano, pior que eu tenho 5, hein Uh, valeu Porque o meu plano engana bobo começa Você tem que watch the table também? Ah, eu tenho 4 madeiras Pera aí Mas engana bobo é complicado Ó, ó Você vai ver como funciona o plano engana bobo, ô Rajinx Você vai ver o Omnitrix que eu vou ficar andando, mano Você, tipo É um Omnitrix muito forte, tá ligado? Mas que é meio esquecido Olha aqui Toma Eu só não posso usar ele ainda que eu não tenho XP Ah, o Supremo, mano Uhum O que você acha? Por conta dos Ultra Supremo É, o pior que ele foi inteligente, mano Não Rajinx, eu mosquei Putz, já sei qual Omnitrix eu vou fazer amanhã e eu não vou falar agora Já sei Bom, mano Tá bom Nos vemos amanhã então, meu rei Mano, nos vemos amanhã Demorou